Nada mais belo que o olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã E lindo no horizonte o amanhã que eu nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão Ver a beleza em gesto pequeno ter a imensidão Vou me espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir Arquitetar o silêncio das dores daqui Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Mais bonito não há O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque o corpo tem um bom motivo para acreditar Obrigado.